O Parnaíba é um clube que é um dos grandes do estado. Ano passado conseguiu a classificação na Série D e o nosso intuito é mesmo de repetir o feito do ano passado e ir mais além. A gente pensa no acesso e agora com o vice-campeonato e a proximidade, as mudanças são poucas. Mas a gente precisa fazer duas ou três contratações para fortalecer ainda mais o time. Sem muitas mudanças. É claro que a mudança de postura, uma atitude mais agressiva, um time mais competitivo, como já foi essa última partida que o Batista fez interinamente, já viu um time com mais disposição. Manter essa disposição, evoluir na parte tática onde der para evoluir. À medida que os reforços foram chegando e a equipe foram ficando mais competitiva, a gente vai tentar buscar os resultados que nos interessam. Mas o mais importante é esse resultado de domingo, que a gente precisa sair na frente, já que é o mandante e vamos jogar em casa. Eu acho que o vice-campeonato foi de grande valia. Eu acho que foi bom, porque River, que teve um investimento muito maior do que o nosso, nem chegou à final. O PIX deu um investimento enorme, foi rebaixado. Então nós com pouquíssimo recurso, mas de formas organizadas, chegamos até a final e eu acho que foi bom o campeonato do Parnaíba.